boa tarde meu nobre guilherme silva mesquita é guilherme e eu não achei outra maneira para mim te explicar uma coisinha aqui é da tua dúvida lá né que você fez lá o comentário como assim é guilherme é isso mesmo eu vou te falar uma coisa a informática ninguém nunca sabe de tudo ela tá sempre é vindo sintomas parecido com aquele sintoma que você viu naquela máquina ali só que aqui é outra coisa a tal memória que eu falo flash é essa aqui ó e antes de vocês conhecerem esse aqui ó antes de vocês conhecerem esse aqui o ssd já existia essa e um certos equipamentos aí para quem é das antigas vai conhecer isso aqui ó e essa galera mais jovem aí que começou praticamente ontem na informática que tão influenciada com as novas tecnologias é diga-se de passagem que eu tô querendo falar dessa linha e aí né que não tá nada mais permitindo fazer tanto upgrade então vamos lá sim muitos e muitos por aí estão apanhando e estão enganando muitos usuários também né de notebook porque dá um certo sintoma a é formatar é isso aqui no outro e com uma ganância de ganhar dinheiro não se preocupa pela reputação pelo nome entendeu simplesmente chega ali já dá uma guaribada informada que o que mais se vê falar em formatação esse vídeo vai servir para todos os que estão inscritos aqui que trabalha na área da informática sei que pode ter uns especialistas mas lembram o cara pode ter mil diploma mas se ele não tem experiência de trabalho não adianta de nada porque a teoria só o diploma apresentar não vai o que vale são anos e anos de trabalho que graças a deus é o meu caso e paciência também que eu tenho então a máquina chega aqui eu vou analisar tudo eu não tenho ambição e o que que acontece muitos me ligam ao meu computador deu problema me liga de manhã eu posso pegar tarde eu já digo logo não eu não trabalho assim porque não adianta eu pegar o computador eu formato ele aqui formato ele né opa testei ali uns 20 minutos tem muita gente testa isso que estou ali arrimando 30 60 dias depois o cliente reclama isso mexe com a minha reputação mexe com o meu trabalho né e eu não gosto disso então sim guilherme serve para outros aí eu vou explicar o porquê aqui ó aqui é uma hd desmontado se a placa do equipamento ela já tiver meia debilitada esse hd aqui ó ele é mecânico você quer motor mecânico para quem não conhece todos esses hd aqui eles são mecânicos eles esquentam eles travam a placa assim como aquele ali também trava mas é outro outra questão e nem tanto porque porque ele não tem nada mecânico eu vou apontar o ssd que é o que vocês conhecem mas antes do sdsd já existia isso aqui que muitos não conhece que começaram aí de 15 anos 10 anos para cá e já não sei se não conhece chegar a conhecer isso aqui vocês conheceram aqui no sd que praticamente é com a mesma coisa aqui dentro aqui depois foi inventado para quem não conhece o ssd que vem esse negócio desse tamanho mas quando você abre abrir ele ó deixa eu abrir ele aqui quando vocês abrem o ssd aí ó é só isso aqui dentro o resto aqui é plástico ó o resto aqui é plástico e eu peguei uma eu peguei várias temas com os colegas aí né é formado sistema de informação assim que começou a sair esse bicho aqui ele dizia que isso aqui ó tava indicando para os nossos clientes comprar esse aqui que isso aqui não queimar você que dá problema gente veja bem e aqui dentro tem um disco e se queima placa ainda tem uma possibilidade de você pegar uma outra placa isso trocando se não no queimar o seis em que tem aqui que é o que faz o controle aqui do da pinça que tem aqui quem entende da parte eletrônica sabe do que que eu tô falando então vamos vamos lá se esse aqui der problema que é uma memória flash um ssd tá vendo não tem como você recuperar nada aqui não você que torna que foi o caso desse aqui ó aqui na no local da que tava as memórias tá aí ó super aquecia ou seja elas torraram foram para o saco agora aqui não aqui você tem chance de recuperar todas as suas coisas e sabe porque porque queima placa queima aqui dentro tem também é é peças eletrônicas mas o disco que ele sempre vai estar intacto então existe empresa especializada que recupera esses dados para vocês então tecnologia vem vem melhor uma coisa melhora mas também tem uma desvantagem então sim se você tá com computador notebook que tá com problema né que você tá apoiando tá que você tenha sempre essas aqui para você testar viu outra coisa que talvez ninguém aí viu falar notebook não dá acesso wi-fi né vai pensar que a placa vai pensar que a sistema informata e vira e mexe no 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 conecta o hd um problema faz isso então a informática é desse jeito é um pouco que eu tenho cada dia certas coisas então se alguém pegou esse problema aí tentou conectar em nada trocou plaquinha em nada de conectar de subir a procura pelas redes verifica o hd um abraço